Oi, oi pessoal! Como vocês estão? Hoje eu tô aqui com um bolo maravilhoso. Eu ganhei da Marcela Lima brincando de fazer bolo. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês. E ela faz cada bolo maravilhoso. E hoje, em comemoração a 60k de inscritos, eu vou comer com vocês esse bolo. Eu tô super ansiosa porque eu imagino que esses granulados vão fazer um som muito bom. Gente, eu não sei como agradecer a todo mundo pelos 60k de inscritos. Gratidão imensa, principalmente a minha irmã também por sempre estar me apoiando. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Esse bolo não é só meu, é de vocês todos. E eu quero que aí da casa de vocês, vocês se sintam também comendo o bolo. Bom, algum dia eu espero que a gente possa fazer algum encontro e todo mundo comer um mega bolo. Ou um lanche. Então, eu vou começar cortando o bolo pra gente começar a comer. Trouxe aqui uma faca. Eu não tenho a espátula certa de cortar, mas essa acho que dá. Então, vamos lá que eu vou cortar o bolo. Eu vou colocar a imagem pra vocês aí bem pertinho, pra vocês acompanharem. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, que bolo lindo. Muito obrigada, Marcela. Tem que fazer um pedido. Eu vou fazer um pedido super especial aqui. Então, vamos lá. Ai, que delícia. Me perdoem, eu não sei cortar bolo. Ai, que dó. Tá muito lindo. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter que tirar os 60k, mas eu não quero. Eu espero que dê certo. Ai, meu Deus do céu. Será que eu vou? Ai, que gracinha, gente. Ele é arco-íris. Olha isso. Que bolo lindo. Meu Deus, Marcela. Gente, ele é totalmente arco-íris. Que delícia. Deixa eu colocar aqui do lado pra mim poder comer pra vocês. Ó, vou deixar assim. Pra vocês verem. Gente, que lindo. Eu tô completamente apaixonada. Vamos lá. Eu vou agora provar com vocês. Nossa, é muito bom. Eu vou começar provando o azul e o vermelho. Ó. Gente, esse bolo é divino. Vocês não fazem ideia. É divino. Marcela do céu. Ó, que bolo maravilhoso. Uau. Gente, a Marcela, ela tem um TikTok e a história de vida dela é linda, linda demais. Eu até publiquei lá no Instagram o arroba dela. Vou deixar marcada lá pra vocês conhecerem o Instagram dela. Ela faz cada bolo. E, nossa, ela me deu a honra de ganhar esse bolo. E, gente, eu tô super feliz. Nossa, é muito bom. Tem até cor roxa. Eu vou cortar até mais um pedaço. Bom, agora eu vou colocar um pouco de refri pra mim poder tomar. Porque, gente, eu sou a louca do salgado. Mas eu como salgado. Eu preciso de um doce. Eu como um doce. Eu preciso de um salgado. Aquela Coca-Cola básica, sem fazer propaganda, gente, não é Coca-Cola, tá? Eu preciso de um salgado. O meu estômago faz cada barulho que parece que eu tô peidão. Mas, na verdade, é o meu estômago. Eu vou cortar mais um pedaço, gente. Que delícia. Nossa. Não. Olha isso. Que bolo lindo. E, ó. Ele tem esses... Ó. Bom, vamos comer, então. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixem o seu like. Compartilhem. Nossa, que bolo, gente. Que... É muito maceio. Para quem estiver na dúvida, o bolo é somente de um sabor, tá? Só muda as cores mesmo, por ele ser arco-íris. Por mim, eu não parava de comer. Eu não parava de comer. E, ó. É, ó. É ó, ó. É ó... É ó. Um. 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 Uau. Um. Bolo e coca É a melhor junção Que delícia Eu juro pra vocês Eu vejo vídeo de algumas Gringas japonesas Comendo um bolo inteiro Ou uma lula inteira Eu tô no meu segundo pedaço E eu já tô super satisfeita Na verdade eu tô quase satisfeita E eu não sei como que elas Aguentam comer tudo Gente esse bolo é enorme Ela disse pra mim que é pra nove Pessoas se eu não me engano Mas dá até pra mais Nossa Maravilhoso Maravilhoso Pra quem não sabe O bolo da minha irmã Foi a mesma moça que fez Quem assistiu a live da minha irmã De dois milhões Foi esse bolo que a gente comeu O dela tinha a pasta americana Que ela queria Tava muito bom Nossa Gente Eu não tô aguentando tudo Porque é muito bolo E nossa Sério Agora eu tenho que dar um pedaço Pro meu pai Um é de vocês Um da minha namorada Pra minha irmã Um pedacinho pra cada um Já tá acordado Já Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Foi um vídeo bem curtinho Mas eu queria comemorar com vocês O 60k aqui do canal Muito obrigada mesmo Gente Gratidão imensa pelo carinho E logo logo Vai ter uma collab aqui Com todos vocês Que comemorar Espero que vocês tenham gostado Gente Olha isso Olha esse bolo Não tem como Não tem como Lindo demais Espero que todos vocês Tenham gostado Fiquem com Deus Tenham uma ótima noite Beijos 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 Beijos